Estamos aqui hoje com um vídeo pra estar mostrando todos os equipamentos aí que você que vai começar no ciclismo vai precisar, correto? Então, primeiramente a bike, né? Então escolhe a bike aí do seu tamanho, faça o bike fit antes, pesquise preços e tente negociações na loja comercial de sua cidade que também às vezes você que segue uma negociação interessante, certo? Aqui tá os equipamentos que você vai usar, o equipamento ali de manutenção da bike, o óleo tipo cera, os pincel, uma chavinha que já vem completa aí depois você vem aqui pra sapatilha, pra você ter um desempenho melhor, o capacete, proteção, a lâmpada, a lâmpada interessante, você tem uma lâmpada boa essa aqui, por sinal, é muito boa, as luvas, óculos, GPS, garrafinha térmica, o equipamento de roupa e um ciclo computador pra poder marcar Galera, essa aqui é como se fosse uma cueca, ela fica por debaixo, ajuda muito pra quem tem auxílio ruim que nem eu, muito bom é bom ter uma calça, a bermuda, eu tenho mais roupas, só que tá suja, mas eu deixei essas aqui pra ilustrar comprei no Mercado Livre essas, é, demorou muito pra chegar, não recomendo comprar por lá é, roupas, tudo pelo site da China, galera muito mais em conta, demora um pouco, mas vale a pena garrafinha térmica paguei baratinho, Mercado Livre, vale a pena comprei duas na hora de viajar longe, leva duas tem a opção da mochila térmica, mas não vale a pena, eu já comprei e não gostei, correto? esse aqui é pra joelho, quem tem algum problema com o joelho doendo, ajuda muito esse óculos aqui é na China, tem cinco lentes, muito bom também, certo? cinco computador, GPS, bom a luvinha é, o capacete na China, comprei também, muito bom sapatilha e aqui o equipamento de manutenção beleza, galera? qualquer coisa pode perguntar aí, tá mais ordem